Caros amigos e amigas, eu sou Ladislau Dobor, sou economista, sou um economista sério, não me confundam com o que aparece na televisão aí falando as diversas bobagens e de maneira tão complicada que ninguém entende, mas eu tento ajudar a entender, fazer entender essas dinâmicas econômicas. É um esforço que a gente está fazendo aqui com o Instituto Paulo Freire na linha, numa pedagogia da economia, o Paulo Freire tinha muito essa coisa de entender o poder da cultura, da informação para liberar as pessoas, torná-las capazes de se apropriar das suas próprias transformações. É um resgate de cidadania, é um resgate também de uma sociedade decente e no que ele qualificava de maneira simpática de uma sociedade menos malvada. Enquanto deixar tudo para os homens lá isso simplesmente não funciona. As sociedades que funcionam têm muito mais participação efetiva da população. E não é viável a gente participar das transformações sociais sem a gente entender como funciona a economia. Curiosamente, na escola você provavelmente nunca teve uma aula sobre economia, sobre moeda, coisa do gênero. Você seguramente sim estudou a quantos quilômetros tem os importantes rios no planeta, acompanhou as peripécias de Dom João VI fugindo de Portugal para o Brasil e coisa do gênero, mas não aprendeu o elementar para entender o que acontece no país que é teu, na economia que é tua, na sociedade que é tua. Então, esse esforço que muitos professores fazem de generalizar, conhecimento econômico básico para dar ferramentas para as pessoas se apropriarem da sua realidade, é absolutamente essencial. Porque é, em grande parte, baseado nesse desconhecimento dos mecanismos econômicos, em particular dos mecanismos financeiros, dos juros e coisas do gênero, que permitem realmente a andar de cima, se lambuzar e gerar essa sociedade disfuncional, onde 1% dos mais ricos tem mais patrimônio do que os 99% seguintes. Eles não produziram isso, se apropriaram. Através de que mecanismos? É isso que a gente já está interessado em entender. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente sabe o que funciona na economia. O que funciona na economia não quando o dinheiro vai lá para cima, porque aí se transforma em paraíso fiscal, se transforma em lucros financeiros e muito pouco em investimento produtivo. O que funciona é quanto mais dinheiro vai para a base da sociedade, o que gera um consumo muito mais amplo das populações. Quando as populações estão consumindo mais, as empresas têm para quem vender, então as empresas também funcionam. O funcionamento das famílias gera receita do Estado através do imposto sobre consumo. O funcionamento das empresas gera receita para o Estado através dos impostos sobre os sistemas produtivos. Com essas receitas, o Estado tem recursos para financiar investimentos nas infraestruturas e as políticas sociais, saúde, educação, segurança e semelhantes, que funcionam bem justamente quando são políticas públicas universais, essenciais para a nossa vida. A vida com saúde, com educação, cultura, segurança é o que a gente mais quer da vida. Isso depende justamente de ter recursos do Estado. Então, o ciclo se fecha porque quando você faz esses investimentos e você tem essas atividades, tanto de produção como de consumo das famílias, você tem um equilíbrio do que funciona. É assim que funcionaram os Estados Unidos antes dessas transformações financeiras malucas. É assim que funciona hoje a Europa, enfim, com sistemas redistributivos. É assim que funcionam os países que funcionam, equilibram o ciclo, orientando a economia essencialmente para o bem-estar das famílias. Como funciona esse bem-estar das famílias? Essencialmente, através de assegurar renda. Então, batalhar salário mínimo, previdência, enfim, o conjunto dessas coisas que fazem chegar dinheirinho ao nosso bolso é fundamental. te permite comprar o medicamento, pagar na padaria e coisas do gênero. Mas é uma parte apenas. Nas economias que funcionam, cerca de 60% das suas atividades econômicas, do teu bem-estar familiar econômico, depende do dinheiro que você tem no bolso. Os outros 40% dependem de acesso à escola pública, ao SUS, à saúde e coisas do gênero. Isso é muito importante, porque as economias que funcionam decretam que um conjunto de coisas coisas como acesso à saúde, à educação, à segurança, a uma cultura decente, coisas desse tipo, são direitos essenciais que o Estado tem que prover. E tem mais. Onde o Estado provém isso, portanto gera sistemas de saúde, educação, etc., públicos, gratuitos, universais, isso são investimentos na sociedade e não gastos, como nos dizem por alguma razão misteriosa no Brasil, isso faz funcionar a sociedade. Então, esse bem-estar das famílias depende da renda, sim, e menos desigualdade e depende também das políticas públicas. Então, equilibrar o Estado, equilibrar as empresas, é a renda, digamos, faz parte da gente pensar uma forma organizada da sociedade. Evidentemente, também, nós temos que fazer isso, porque a gente quer ser gente livre, quer não ser oprimida, não ser perseguida por interesses, por grupos, por ditaduras ou ditadores de diversos tipos. A gente quer também uma base institucional democrática, descentralizada, participativa, porque a gente quer respirar livremente, quer ter uma sociedade decente, não é secundário. A economia e a política têm que casar num sistema, digamos, transparente, aberto e participativo. Isso envolve, em termos de organização social, um equilíbrio entre o Estado, as empresas e as organizações da sociedade civil. Por que organizações da sociedade civil? Também, por uma razão óbvia. As principais atividades econômicas hoje estão na área social, saúde, educação, coisas do gênero. Lembra que nos Estados Unidos, só saúde é 20% do PIB, o operariado nos Estados Unidos é apenas 5% dos trabalhadores. Então, cada vez mais, onde está o emprego, a atividade econômica, saúde, educação, essas coisas, isso tem que chegar a cada criança, a cada pessoa. Ou seja, são sistemas capilares. E esses sistemas capilares têm que ser controlados pela própria população que o recebe. Onde funciona, funciona assim. O sueco, em média, participa de quatro organizações comunitárias. Ou seja, o sueco, de maneira democrática, controla as atividades econômicas com rédea curta. É a forma de casar economia e política que funciona, é justamente assegurar que o Estado, as empresas e as organizações da sociedade civil se equilibrem no processo decisório organizado de maneira racional e de maneira democrática. Naturalmente, isso envolve a gente sair da gritaria ideológica. A tradição que herdamos é o seguinte, eu sou de direita, eu quero privatizar, eu sou de esquerda, quero estatizar. Isso é até divertido, porque eu trabalhei na Nicarágua, lá estatizaram os bens de Somosa, entre outros salões de beleza. Então, eu corto o cabelo na Nicarágua com o funcionário público, porque eles estatizaram as barbearias. Fica mais socialista a sociedade por causa disso, fica mais justa. Isso não tem sentido. Na realidade, os diversos subsistemas, eles têm que funcionar de maneira articulada, mas diferenciada. Nós temos sociedades complexas demais para ter um escamão, ou privatizar tudo, ou estatizar tudo. Aí, a privatização, no caso brasileiro, é uma coisa interessante. Se eu roubo a tua carteira, isso é um roubo, sou um ladrão. Se eu privatizo uma coisa que não é privada, mas que é do setor público, isso se chama privatização, não é roubo. Na realidade, essa gritaria ideológica tem que ser ultrapassada pela compreensão de como funcionam os diversos setores. Esse é o eixo desse trabalho, o Pão Nosso de Cada Dia, que tem o subtítulo Processos Produtivos no Brasil. Eu chamei o Pão Nosso de Cada Dia, porque isso se trata do Pão Nosso de Cada Dia, mas também porque trabalha numa universidade católica e as pessoas ficam felizes da área, pelo menos do cardeal, a quem deu o presente, vê o título, o Pão Nosso de Cada Dia, fica muito contente. A gente tem que deixar todo mundo feliz, mas tem que ser rigoroso em termos de análise econômica. Então, o que a gente vai trabalhar nesse sistema? Somos sociedade complexa, os processos produtivos se diferenciaram muito, e isso exige que a gente baixe para o chão. Então, uma coisa é analisar o conjunto, equilíbrios macroeconômicos, a inflação, as taxas disso, daquilo, e outra coisa é pensar, bom, para fazer funcionar esse conjunto, isso exige fazer funcionar de maneira equilibrada os processos produtivos no sentido material, certo? Ou seja, o teu automóvel, a tua casa, enfim, esse tipo de coisa. Isso é uma área. E é uma área que tem suas lógicas. É dominantemente de propriedade privada, funciona assim com o mecanismo de mercado, com limitações, ou seja, tem que ter regulação do Estado para evitar que trambiquem produtos, que falsifiquem medicamentos, que usem excesso de agrotóxicos nos produtos agrícolas, etc. Uma segunda área que funciona de maneira muito diferente são as infraestruturas. Nós precisamos de ferrovias, de estradas, sistemas energéticos, enfim, o conjunto das infraestruturas, inclusive de telecomunicações. São grandes redes que cobrem o planeta e cobrem a nação, e o planejamento disso tem que ser organizado a partir de um sistema de Estado que veja o equilíbrio de ocupação e de organização territorial, senão você gera as desigualdades territoriais, os desequilíbrios que nós herdamos aqui no Brasil. Aqui são sistemas muito mais de controle de Estado, públicos, A gestão pode ser concedida a uma empresa privada, mas tem que ser de propriedade estatal e baseada não no mercado, mas no sistema de planejamento. Você não vai expandir eixos ferroviários porque o preço do frete subiu ou baixou. Não é mercado que regula isso, é planejamento, é redução dos custos do país. Uma terceira grande área é tudo o que tange aos intermediários, os chacomigos. Então o banco resolve os seus problemas financeiros, o advogado tem os seus problemas jurídicos, o comércio te facilita as compras. Na realidade, essas áreas se avolumaram com as novas tecnologias e tendem a dominar todos os nossos processos e gerar sistemas de pedágio sobre nossas atividades. É só ver os juros que você paga. E tem que reforçar o controle. São sistemas privados e sistemas públicos que têm que se equilibrar para restabelecer mecanismos de mercado. E a quarta grande área é o investimento nas pessoas que, curiosamente, como eu disse, no Brasil se chamam de gastos. Essas áreas que envolvem saúde, educação, cultura, lazer, segurança, todas essas áreas é que explodem no mundo porque são as áreas que mais crescem. É para aí que estão indo os empregos, que estão indo as atividades econômicas mais significativas. Isso se expande pelo planeta porque os outros setores tradicionais estão sendo informatizados, mais robotizados, etc., enquanto que saúde e essas coisas são muito mais de presença humana e, digamos, uma orientação nesse sentido. O que tem é o seguinte, é que essas áreas funcionam essencialmente quando são de acesso público, gratuito, universal, com forte participação de controle das organizações da sociedade civil. Então, o que a gente vai abordar nesse livro é basicamente, digamos, e vamos baixando da grande discussão necessária sobre a inflação, o sistema financeiro, os juros, o equilíbrio econômico, para ver mais concretamente como funcionam essas quatro grandes áreas, áreas de produção, áreas de infraestrutura, áreas de intermediação e as áreas de políticas sociais. E aí vamos pegar em cada área, setor por setor, e vamos detalhar e ver como elas necessitam de soluções diferenciadas para cada um desses, o que nos leva a uma visão, digamos, menos ideológica de esquerda e direita e bastante mais para uma visão realista de uma economia que a gente qualificaria de economia mista e equilibrada. Então, esses temas vão ser discutidos. Nesse vídeo a gente viu um resumo, uma introdução aos processos produtivos do Brasil e nós vamos ter mais quatro vídeos e a gente vai detalhando essas quatro grandes áreas. A produção material, como é a agricultura, indústria e coisas do gênero. Nós vamos pegar as infraestruturas, basicamente, transportes, energia, água e telecomunicações. Nós vamos pegar o serviço de intermediação, basicamente, os sistemas financeiros, os sistemas jurídicos, os sistemas comerciais e vamos pegar um quarto vídeo, o serviço de intermediação. O que acontece com o intermediário financeiro que diz que te presta um serviço financeiro, com o sistema comercial e coisas do gênero. Nós fechamos com as políticas sociais que estão se evoluindo, como eu falei, e que são o conjunto ligado à saúde, à educação, à cultura, à segurança, essas coisas que são essenciais para a sobrevivência do homem e que necessariamente devem se regular de maneira diferente. Você não pode regular da mesma maneira a saúde das pessoas e a produção de bicicletas, como é óbvio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho